Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tô em mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo bem curto aí. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a atualização de hoje aí, tá? A atualização de hoje, do dia 12, vai ser de noite. Vai ser entre as 10 horas da noite e as meia-noite ali, tá? Pô, vai ser adicionado muitas coisas novas, tá? Muitas coisas novas mesmo. Vamos lá. Vai ser adicionado configurações de campo de visão para o modo FPP. Então, o modo FPP, tá? Pra quem não sabe, vai ter agora como você ajustar a distância da câmera. Isso se chama FOV, tá? FOV, tá? Porque em outros jogos você consegue distanciar a câmera no primeiro pessoa. Então, você consegue ter uma ampla visão a mais, tá ligado? No Lost Light, não. É uma visão bem curta, tá? E às vezes você fica meio, tipo, sem visão de outros lados e não consegue ver o inimigo, tá bom? Agora não. Você vai conseguir ajustar a distância da sua câmera no primeiro pessoa. Muito interessante, tá? Era o que muita gente queria e veio. Vai vir nessa atualização. Muito bom. Muita gente tava pedindo. Diminuir o limite máximo de jogadores da fábrica para 5. Antigamente, antes, tava vindo muito jogador e muito jogador bot. Então, você... Pô, você entrava na fábrica, você não sabia o que era bot e o que era player. Porque tinha 1 milhão de jogador bot, que eram jogadores com as marcas... Eram os bot com as marcas de jogador mesmo. Com aquele sinal do lado do braço. E muita... E também... É... Muito jogador. Então, misturava muito. Muita gente entrava. E agora vai ser só 5 jogadores na fábrica, tá? Contagem de abates de dano passivo otimizado. Agora, se o inimigo morrer devido ao dano passivo, como sangramento ou queda dentro de uma certa duração, após ser atingido por você, será considerado uma morte válida. Antes, então, quando você derrubava o inimigo por sangramento, não contava que você que derrubou, tá ligado? Contava como sangramento, não com você que matava, tá ligado? Então, agora eles vão otimizar isso e vão mudar. Eles vão colocar agora essa contagem de abate, mesmo a pessoa morrendo por sangramento. Então, muito interessante isso daí, tá? Foram mudados os sons de disparo da L85, da MIC-2 e da SR-15. Das armas semi-automáticas aí. Algumas delas, tá? Algumas armas semi-automáticas ou automáticas foram mudadas. Ah, a L85, se não me engano, automática, né? Verdade. É... Adicionado descrições de recursos de armas para ajudá-lo. Escolher a arma certa com base em suas estratégias de combate. Agora você pode encontrar as descrições na tela. Detalhes da arma e selecionar tela primária ou secundária. Então, agora, você vai ter descrições nas armas para que serve. Tipo, ah, para curta distância, para longa distância, para rush, para... Essas coisas, tá ligado? Vocês entenderam. Elas vão estar em uma descrição mais detalhada da arma aí. Adicionada uma função de relatório de bug. Agora você pode clicar em captura de tela e relatar bug nas configurações para relatar bugs. Vamos corrigi-los o mais rápido possível. Graças a Deus, você não vai precisar ir no Discord agora e colocar lá, relatar o bug por lá. Agora você vai conseguir relatar o bug por dentro do jogo com uma função de print. Então, você vai conseguir printar a tela e você vai conseguir mandar o bug para eles, tá ligado? Muito interessante isso. Uma função muito top. Porque, talvez, eles acabem com muitos dos bugs que tem aí no jogo. E isso é interessante, tá ligado? Porque tem muito bug. Mas muito bug mesmo, tá? Otimizou o recuo do hipfire no FPP para trazer uma experiência de combate mais envolvente. Não sei como isso vai mudar o PVP, mas acho que vai mudar sim. No hipfire, talvez vai ter um recoil do caramba. Pra você não ficar dando... É, tipo, pô... No hipfire toda hora, tá ligado? De longa distância e tal. Otimizou o efeito de vibração da barra de HP quando você acerta os inimigos. Agora, os vagalumes podem obter melhores respostas visuais após acertar os tiros. Então, vai mudar. Quando você acertar o tiro, vai ser diferente ali, tá? Não vai... Vai ser uma contagem diferente de hit, tá? Então, vai mostrar mais nitidamente que você acertou o cara pra matar ele, tá ligado? Agora, design de mapas e níveis. Otimizou o botão para abrir na máquina de venda automática. Agora, o botão aparecerá quando você chegar perto da máquina de venda automática. É, um grande bosta. Ninguém quase nem usa essa máquina, porque nem vem item bom direito. Só vem, às vezes, em comida que você precisa e é interessante, tá ligado? Reduziu a taxa de queda de medicamentos de valor na zona de exclusão. Isso aqui é mudança na economia. Realmente, toda caixa que você abrir de medicamento vem aquela vermelha de 83 mil. E é muito boa ela, tá? É muito boa mesmo. Então, é interessante mudarem isso. Reduziu a taxa de queda de chaves de alto valor em Munchakayama. O pessoal tá ferrado agora pra loot já, porque o que mais dava dinheiro e o que mais dava loot é a chaves e cartões. E agora, eles reduzindo isso daí. Então, vai ser meio tenso, tá ligado? Agora, você pode comprar caixas de ferramentas na zona de exclusão. Encontrar caixas de ferramentas. Então, você consegue encontrar as caixas de ferramentas, mas essas caixas de ferramentas é fácil conseguir na missão diária, tá ligado? Então, vem duas. É suave. Adicionado um novo container de itens Thermobag. É perfeito para guardar alimentos. Muito interessante. Já tinha esse item antes. Você achava muito raro ali nas chaves da Macumba, ali, tá? Na Ark Company ou no Porto da Ventania. Então, pô, vocês achavam esse item, mas agora vocês conseguem comprar a Thermobag ali, tá? E ela guarda alimentos. Muito interessante isso daí, tá? Agora, as regras gerais. Adicionado nova animação de entrada e efeitos especiais para podespecial. Quando o pessoal, acho que a pessoal entra no mapa, assim, pá. Otimizou a experiência de trocar luna por nova libras em contrabando oculto. Vai ter um lugar de contrabando oculto que você vai conseguir trocar a luna por coisa? Meu Deus. Ajustando o aumento de ponto de imunidade concedido pelo centro de saúde de cada nível. Caralho. Boa, rapaziada. Isso que a gente pedia faz muito tempo. Às vezes, você não conseguia jogar as partidas. Por quê? Porque acabava a imunidade. Tá ligado? Ajustando o aumento de ponto de imunidade concedido pelo centro de saúde de cada nível. Se pá, aumentou. Agora você consegue mais pontos de imunidade aumentando. Tomara. Tomara. Porque se eles diminuíram, vai ser sacanagem. O que a gente estava querendo era que aumentasse. Porque acaba muito rápido e você não consegue jogar as partidas, pô. Isso daqui é meio tenso, tá ligado? Ajustado o preço nova libras dos pontos de imunidade. Ah, tá. Ajustado o preço do dinheiro quando acaba a imunidade pra você gastar. Vamos ver se vai ser bom ou não. Se vai ser um valor muito alto. Vamos ver. Alteração de tarefas de itens. Para apoiar a pesquisa de armas da terceira organização, a VIL trouxe algumas novas missões diárias. Ó, vai ter missões diárias novas. Afetados pelo choque financeiro, o objetivo de algumas tarefas é alterado para a busca de novas libras. Ajusta a dificuldade das tarefas de modificações de armas. Agora você pode verificar as pedras de armas necessárias nas inscrições da tarefa. Além disso, você pode receber mais dicas de modificações. Agora vai ser muito mais fácil você fazer as missões de arma, rapaziada. Porque antes você ficava perdido nas missões de armas. E agora vai indicar quais itens realmente comprar. Não somente pelo nome, mas pelo jeito, pela foto também, tá? Correções de bugs. Corrigido a falha em que o som do passo não corresponde ao suposto som em alguns mapas. Corrigido a falha no giroscópio. Corrigido a falha no ângulo da câmera do modo FPP. Corrigido a falha em que os jogadores não podiam pular a câmera da morte. Bom, rapaziada. Bom, vamos ter bastante adicionamento e bastante correções aí. Essa atualização aí de hoje, no dia 12, tá? Muito interessante. Curti, curti bastante. Principalmente a parte aqui do adicionamento de configurações de campo de visão do FPP. Que você vai poder aumentar ou diminuir o campo de visão, tá? E tiveram bastante outras coisas aqui bem interessantes, tá? Não vou falar, uau, que atualização. Mas já é uma atualização boa. Já é uma atualização que vai ajudar bastante gente aí em diversas outras coisas, tá? Vai ter adicionamento de missões novas diárias e outras coisas bem interessantes, tá? Mudar o som de algumas armas, otimizaram a contagem de dano em alguns players e o recoil da arma, de hipfire. Bem interessante, curti bastante. Se você gostou desse vídeo e você achou que foi bem informativo e queira que eu traga mais vídeos sobre as atualizações, eu trago, posso ficar tranquilo ali, posso trazer todas as atualizações futuras, tá? Todas mesmo. Então, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe nos comentários aí se vocês querem que continue nessa pegada de trazer o conteúdo sobre as atualizações, tá? E agradeço aí, rapaziada, por quem me acompanha, tá? Não sei se eu vou conseguir trazer vídeo essa semana, esse mês. Esse mês, por quê? Meu computador zoou, tá? Quando eu entro em algum jogo, ele fecha, tá? Ele desliga, na real. Meu PC tá desligando. Não sei se é processador, super aquecendo. Não sei se é a fonte que zoou, que tá super carregando e não tá entregando energias direito e aí tá zoada a fonte. Não sei, tá? Mesmo que esteja alguma peça zoada, eu não tô com dinheiro pra trocar agora. Então, se pá, já vou deixar avisado, não vou conseguir trazer vídeos futuros aí, tá? Não vou conseguir trazer vídeos nas próximas semanas ou meses, tá? Vou ver ainda, vou tentar arrumar. Se eu não conseguir, eu vou falar ali na aba comunidades do meu canal, beleza? Agradeço aí. Tamo junto, rapaziada. É nóis.